Olá, crianças! Sou a professora Ivanete, do MG1. Hoje, eu vim contar pra vocês uma história com o objetivo de desenvolver a oralidade, criatividade e imaginação. Ah, e pede pra mamãe, né, no final da história, fazer o desenho da parte que vocês mais gostaram e enviar pra Prô, tá bom? Olha só, hoje é a história dos caixinhos dourados. Olha só os caixinhos dourados. Era uma vez, numa linda casinha, morava uma família de ursos, né, a mãe, o pai e o urso. E ele era muito obediente. Do outro lado da floresta morava a caixinha estourados, que era bem diferente do urso, desobediente. Um belo dia, a mamãe ursa fez um mingau de aveia, porém estava muito quente. Então, saíram pra dar uma volta na floresta, enquanto esfriava. E quem apareceu? A caixinho dourado, passeando pela floresta, sem avisar os seus pais. E o que ela fez? Estava com fome e entrou na casa dos ursos. E viu três tigelas com mingau de aveia. A primeira, ela foi experimentar e estava muito quente. A segunda, ela experimentou, estava muito frio. A terceira, estava no ponto certo. E ela comiu. Ela foi pra sala. Lá tinha três cadeiras. A maior do pai urso, a média da mãe, né, e a menor. E ela sentou na cadeira do ursinho. Só que, olha o que aconteceu. Quebrou a cadeira. Aí, ela foi pro quarto. Tinham três camas também. A primeira, do papai urso, era muito dura, ela não gostou. A da mamãe urso, era muito mole, ela também não gostou. E ela foi pra cama do ursinho. Só que ela estava muito cansada. E ela adormeceu. Quando a família urso voltou, já perceberam, né? Mexeram no meu mingau. O ursinho ficou triste, porque ela comeu todo o mingau dele. E ele chorou. Quando foram pra sala, ele percebeu que a cadeira dele tinha sido quebrada. E ele chorou de novo. Foram pro quarto. Ao chegar no quarto, eles perceberam que alguém tinha deitado na cama deles. Só que ela deitou na cama do ursinho. E ele chorou ao vê-la. E ela acordou com choro. E percebeu que desobedeceu a família e entrou na casa, né? Dos vizinhos, que não foi convidada. E ela aprendeu uma lição pra não ser mais desobediante nem desobedecer os seus pais. Então, voltou correndo pra sua casa, pra sua família. E prometeu aos seus pais que nunca mais ia desobedecer. E aí fica a lição. Sempre que vocês forem sair ou brincar hoje dos pais, sempre avise. Não esquece de fazer o desenho. Tchau!